Nós vamos ter uma palavrinha aqui agora com o Silvio de Souza do Brazilian Press que está aqui dando também o seu apoio aos brasileiros que tem o seu destaque também aqui nos Estados Unidos. Silvio, você como uma parte da mídia tão importante, trazendo todas as inovações, trazendo todas as notícias, como que você vê hoje um escritor aqui fazendo essa apresentação de um livro aqui em New York? Muito bom, isso é muito importante, a gente saber que tem pessoas capacitadas a fazer um livro, a escrever frases. É uma importante iniciativa, gostaria de parabenizar o Ciro por esse trabalho e acredito que muitos outros virão pela frente, não só dele como da nossa comunidade que tem gente importante todo dia estudando e crescendo a cada dia mais, melhorando a nossa comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. E a gente sabe também que o Silvio é dono de uma pizzaria, como é que é essa história? Trabalha com jornal, trabalha com pizzaria, está indo prestigiando os eventos, como é que você arruma tempo para fazer isso tudo, Silvio? Sabe que eu nem sei, é muito evento mesmo. Esse agora já é o terceiro por hoje, acho que ainda tem mais uns dois ainda para dar uma passadinha, mas é aquela visitinha rápida, mas sempre marcando presença, tentando prestigiar os nossos amigos, nossos conterrâneos. Estamos aí para isso, esse é o meu trabalho. Agora fala só um pouquinho para a gente lá do rodízio de pizza, onde que é? Na 596 da Market Street, a Mega Pizza, o único rodízio de pizza é na cidade, em New Jersey, pelo que eu sei. Entende? Então é muito bom. Vai lá, experimente, vocês estão devendo uma visita. Nós vamos! Obrigada, Silvio. Obrigada, Silvio.